Fiat Strada 2021, 84 mil quilômetros rodados, corredentada aparentemente original, eu não sei informar se já foi trocado alguma vez, arrebentada, olha que beleza, olha que beleza, beleza no sentido, não deixe isso acontecer com o seu veículo, senhoras e senhores, não deixa, e ironicamente esse veículo veio aqui há uns dois meses atrás e fez um orçamento de revisão e o cliente optou em não fazer o serviço, olha aí, eu vou ver se eu acho esse orçamento e vou falar para vocês o quilômetro que ele estava, quando a gente falou, tem que tocar essa corredentada e aquilo que eu falei para vocês, tirou a corredentada para ver, está remanchada assim, está essa marca dos dentes aí, que vocês estão vendo na tela, desse jeito ó, apagou a letra da correia, não tem mais letra, troca a corredentada, troca a corredentada, agora o que era uma troca de corredentada, vai virar um serviço de motor, certo? Remoção, instalação de cabeçote, junta de cabeçote, retífica de cabeçote, válvulas que empenaram e mais a troca da corredentada, o que antes era só uma troca de corredentada, vai virar um serviço de motor e mais corredentada. não adianta, economia na base da porcaria, nunca funcionou e não vai funcionar, certo? Não funcionou e não vai funcionar, olha aí. Então, senhoras e senhores, troca, certo? 84 mil, ou foi trocado com 40, que eu acho difícil, e arrebentou 44, porque essa corredentada aqui, eu aconselho você trocar a corredentada de carro baixo, assim, com 50 mil quilômetros, no máximo 60, mas 50 tá ok. Olha esse carro aqui, por exemplo, 84 mil, arrebentou a correia, ou seja, não deve ter se trocado com 40, não, essa correia tá original aí. Bom, quer descobrir os danos deste veículo? Quer descobrir o que que aconteceu? Puxa a vinheta! Senhoras e senhores, saudações! Aqui que vamos falar, Léodetão, falamos direto da H2B4, de Sinop, no Mato Grosso, e vamos começar, mas o BDA, 4.4, BDA, o seu canal de quimionetes, classe A, seu canal preferido, sim, assistam o vídeo e fique fã! Senhoras e senhores, quimionete de serviço comercial, essa tem raçuda, né? Açuda, fit strada, mas até uma raçuda, alguma fit strada, não precisa de manutenção, não adianta você negligenciar manutenção, não adianta, puxou a história da quimionete, não foi dois meses não, foi mais tempo, meio que equivoquei no tempo, foi mais ou menos em setembro, outubro do ano passado, colocando quatro meses, e ela estava com 68 mil quilômetros, agora está com 84, por volta de 18 mil quilômetros, ainda rodou a corredentada. O cliente me pensou assim, está vendo? Quer trocar a corredentada? Eu nem precisava, então eu falei que não precisava? Aí, ó, claro. Olha aí, e agora? E agora? Senhoras e senhores, como eu explico para vocês, ou você faz manutenção no seu veículo, ou você troca tudo, ou você troca um óleo de câmbio, por exemplo, ou você depois troca o câmbio e coloca um óleo novo, ou você troca a corredentada, ou depois você tem que fazer esse peixe de cabeçote e trocar a corredentada. Por que você não troca só a corredentada, cristão? Por que, cristão? Por que é vivente que você não troca só a corredentada? Por que você achar que todas as oficinas que é o seu mal, é você que é o seu mal? Aí, ó. Ah, ficou caro. Na verdade, não é que ficou caro o serviço, ele nem fez a revisão. Nem fez, olha aí. Agora, só a corredentada vai ficar o preço da revisão. A revisão completa desse carro do ano passado, só o serviço da corredentada vai ser gasta aqui agora. Imprevisível. Danos imprevisíveis. Danos imprevisíveis. Eu não vou arriscar nada aqui. Tenho que tirar o cabeçote fora e ver o que aconteceu dentro. Já vi de tudo com o corredentada quebrado. Vamos ver qual foi a história desse veículo aqui. Beleza? Vamos lá dar uma olhada nesse motor de novo? Certamente que sim. Ontem à noite, o cliente ligou. E a gente pegou e... Ela falou, ah, eu abasteci o carro e ele não pega mais. Eu falei, você trocou de combustível? Não. Então pode ter queimado a bomba de combustível, né? Mas eu vou mandar o guincho aí. Mandamos o guincho. Por isso que eu falo, gente. Não adianta esse negócio de ficar indo fazer socorro na casa. Às vezes você acha que é o mecânico que é. Não, não é. Não adianta, olha aí. Aí chegou, botou no guincho. Botou hoje de manhã. Fomos olhar a caminhonete. Fizemos uma pré-avaliação e tal. Se toma de corredentada. Tiramos a capa, a gente veio aqui. Olha lá. Olha lá. Então, meus amigos, não adianta. Chegou um do Diogão aqui, o nosso expert. Diogão, carro baixa assim, gasolina. A mediona. A mediona. Cada um, o carro vai ter uma especificação, né? Mas a mediona, o que você falaria? Se eu quiser fazer esse carro meu, eu faria com 40 mil. 40 mil. Esse carro seu. Uma forma preventiva. Mas 50 mil tá ok? O que você acha? Eu falei 50 mil, Diogão. 50 mil tá ok. Tá ok. E o pessoal diz também, até no manual, dependendo do veículo, com dois anos, no máximo, por tempo, ou por KM, né? Por quilometragem, com 50 mil. Beleza. Então, senhoras e senhores, tá aqui, ó. Carro 2021. Tudo indica que é original essa correia. Acho que achei um número. Ah, é original. Achei uma letra aqui, ó. Uma letra aqui, ó. M de Mopar aqui, ó. Mopar é a marca de peça da Fiat, né? Olha o M. Tem no M aí, ó. Olha o Mopar bem aqui, ó. Então, senhoras e senhores, eu vou falar a verdade aqui. Essa correia é original do carro, tá? Ela não foi trocada, não. Não foi trocada. Se tivesse trocado com 50, com 35 ou 34, não estaria assim, né? Então, o correio original, 84 mil quilômetros, arrebentou. Então, carro a gasolina, 50 mil quilômetros, é a média pra fazer serviço. Agora, assim que o cliente autorizar, a gente vai tirar fora o cabeçote. Se tirar fora aqui, a gente olha e fala pra vocês o que que tá os danos aqui. A gente vai olhar os danos que aconteceram aqui. Beleza, senhoras e senhores? Então, vamos lá. Um BDA, gasolina. E eu vou falar pra ele. Se eu não me engano, nós falamos pra ele da necessidade da troca do óleo da direção aqui. A mão tá escorregando. Mas depois eu vou mostrar pra vocês. Se ele eu trouxer a troca, eu mostro como é que tá esse óleo da direção antes. Tranquilo? Vamos lá, então. Cabeçote removido aqui na fita estrada. Realmente, chega o momento da manutenção, senhoras e senhores, tem que ser feita a manutenção como manda. Chegou a andar com a redentada? Não brinca. Troca com a redentada. Isso aqui aguentou bastante ainda. Mas eu já vi com a redentada original arrebentar com 55 mil quilômetros. Já vi com 30. Já vi de tudo nessa vida. São 22 anos só de oficina. 30 anos. Mais de 30 anos de profissão. Eu já vi algumas coisas acontecerem já de maneira espantosa. A junta de cabeçote tá aqui, mas obviamente vai ser trocado. Não tinha problema de cabeçote, certo? O cabeçote delas já tiraram e já levaram lá pro Carioca. E a gente vai fazer, basicamente, tinha uma revisão, como eu expliquei. Mas hoje vamos botar em prática somente aqui o cabeçote. Vamos fazer uma revisão neste cabeçote. Tranquilo? Olha, eu tava usando água, hein? Tava usando água. Gente, não pode usar mais água. Não se usa mais água. Não se usa mais água. Tem que usar de tio. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos lá no Carioca. Pra gente ver o cabeçote lá, como é que tá? Senhoras e senhores. Estamos aqui na VES retífica do nosso amigo Valdeci. Mas ele tá de férias hoje. Foi pros Alpes suíços, né, Isaac? É. Foi com uma viagem hoje, hein? E olha aqui, senhores e senhores. A gente tá testando as válvulas aqui, ó. Olha a carbonização dessas válvulas. Olha isso. Meu Deus, é 80 mil quilômetros, gente. Olha isso aqui. A gente tá fazendo o teste das válvulas que estão empenadas, certo? Essa aqui tá minha suspeita, né? Vamos... Tem outra que tá minha suspeita. Mas o que tá mais chamando atenção é essa sujeira aqui, ó. Nossa, que carbonização bruta. Impressionante. Então, vamos fazer esse pré-teste aqui pra vocês acompanharem, certo? Que a gente vai fazer o vídeo aqui agora. Ele vai depois fazer um teste mais aprofundado. Vai ter certeza se precisam trocar ou não. E a gente vai acompanhar, beleza? Deixa eu mostrar pra vocês agora o cabeçote. O cabeçote aquele ali, né, Isaac? Aqui, ó. Olha só. Meu Deus do céu, cara. Dá pra acreditar que esse carro tem 80 mil quilômetros? Olha a quantidade de borra dentro desse cabeçote. Ó, esse amarelado é verniz. É até normal produzir. Mas aquela lama ali, ó, é borra. Esse aqui é verniz. E aquela lama ali. Vou dar um zoom lá na lama pra você ver. Olha lá. Aí. Olha aí. Olha aqui. Olha aqui. Olha lá dentro. É, aqui tem problema de filtro de ar também, né? Tem que tocar, olha. Nossa. Esse é combustível ruim, né? É. Aqui é valde de emissão, né? Sim. Depois que ele descarta. Olha a sujeira aqui, senhoras e senhores. Olha isso. Vamos ver esse carbono. Olhem pra esse cabeçote. Como é que ele saiu da Fiat Strada lá. E como ele vai voltar? Vai ser descarbonizado. Vai ser feito um teste total na FPT. FPT. Um dia eu falei que esse motor era FPT. Tu não falou. Eu nunca ouvi falar. Fiat Powertrain. Ele é file. Não é file, né, Isaac? Esse motor aí. Sim. E aqui, ó. Nossa. É muita carbonização, senhores. Olha a borra lá no fundo. Olha a borra. Aqui tem um verniz aqui. E tem uma borra lá, tá vendo? Mas pra 80 mil quilômetros. Não justifica, não? Justifica? 80 mil quilômetros? Muito sujo. Olha que mais borra aqui. No mancal. Olha isso. Pronto aqui, ó. Esse aqui é o nosso cabeçote. Esse aqui é a retífica do Carioca. Já apresentei ela pra vocês. Ele é o mago dos cabeçotes. Olha como é que fica o serviço depois aqui, ó. Olha como é que fica o serviço depois. Prontinho pra voltar pro veículo. Beleza? Então a gente vai fazer o que agora? Ele vai acabar de fazer todos os testes. Vai passar o orçamento. Se precisa jogar uma válvula, alguma coisa. Vai descarbonizar. E eu vou falar pro cliente agora. Fazer o que? Fazer uma troca de óleo com mil quilômetros. Fazer novamente. E trocar com cinco mil esse óleo aí. Eu tô mostrando pra vocês. Essa mania de trocar óleo com dez mil. Não dá certo. E coloca um aditivo no combustível. Coloca um aditivo. Coloca um bardal no combustível. Um bardal no óleo. Olha aí, gente. Tão de borra. Um motor com oitenta mil quilômetros, cara. Oitenta mil é muito... Na minha opinião, é... Seria muito pouco pra ter uma harmonização tão alta assim. Seria, mas não é. Tranquilo. Então aí tá envolvido com qualidade de combustível. Qualidade do óleo usado. Período da troca e tudo. Vamos pegar uma geral agora ali. Vocês vão ver quando chegar de volta não. Se não chegar embaladinho, bonitinho assim, ó. Aí vocês lembrem dessa... Vocês lembrem desse... Desse... Dessa borra aqui, dessa contaminação toda. Lembrem disso? E vocês vão ver... Quando voltar pra montar. Tranquilo? É isso aí. Ainda bem que eu mostrei como é que os cabeçotes voltam do Carioca, não é mesmo? Senhoras e senhores, tá aqui, ó. Correria Santa. E o pessoal agarrou na orelha num sábado. Que eu não vim trabalhar por causa da aula de teologia. O pessoal agarrou na orelha aqui e montou o cabeçote. Mas dá pra olhar aqui, ó. Dá pra olhar e você ver como é que ele ficou, não é mesmo? Coxinho novo. Cabeçote. Claro, a junta de cabeçote também tem que ser nova. Aditivo do radiador novo. Reservatório. Enfim, aquele talento aqui na parte do cabeçote. Beleza, senhores e senhores? Então foi feita ali a descarbonização, a limpeza. Vocês viram a sujeira que tava isso aí. O tanto de borra que tava nessas válvulas. Agora que tá finalizando aqui. E daqui a pouco a gente vai dar partida aqui no correria dentada nova, obviamente. Certo? Correria dentada nova. Já tá tudo montado. Correria externa nova também, ó. Correria motriz nova. Correria aqui da direção hidráulica nova. Correria do ar-condicionado também nova. Correria de uma escova. E olha quem chegou aqui. Beleza? Então é isso, senhores. Show de bola, né? Vocês já viram isso? Dar uma limpada aqui na lata ali, onde manchou, onde deu aqueles negócios. Pois é. Protocolo Águia. Muito bem, senhores e senhores. Olha que melodia Silenciosa O motor está funcionando Está ligado, funcionando perfeitamente Recapitulando aqui Foi do caso do coxinho também Que eu falei para eles ali Coxinho, as correia dentada, a correia externa Bomba d'água, bomba de óleo Bomba d'água não, é só a bomba d'água Bomba d'água e Junto de cabeçote, obviamente E Então, acelera para nós lá, por favor Vamos fazer um Vamos fazer uma Nossa, que suavidade, olha isso E ooooh Para encerrar esse vídeo aqui Eu vou falar novamente Sobre correia dentada Senhoras e senhores, correia dentada de carro Gasolina Eu desconheço Eu desconheço Alguém que preconize Uma troca maior do que 60 mil quilômetros Eu aprendi Que carro, a gasolina sim É 50 mil Entre 40 e 50 mil Como o Diogão falou Eu falava 40 Então, eu digo o seguinte Um dia, eu lembro uma vez Um caso de oficina Um cadete Era cadete, se não me engano Era um cadete mesmo Trocava com o redentado Ele ia ser do ponto Trocava e ia ser do ponto Trocava e ia ser do ponto Discussão nas três oficinas Até que foi Não sei o que eu trabalhava Porque eu era ajudante lá E chegou lá e mexe, mexe, mexe Com o mecânico Que a gente tinha Bom pra caramba Ademar Pegou e olhou Olhou, olhou Desmontou tudinho assim E colocou E ele descobriu o defeito O que é defeito? Das polias Estava desgastada E colocava no ponto O carro ia andando E pulando um dente Aí começava a falhar Trocava a correia Numa hora Ficava bom E começava a falhar Pediu todas as polias Ali dentro Da correia dentro Da correia dentro Da roboleira Então o carro O casamento é isso Ele desgasta a polia Ele arrebenta a correia Fechado Que não afetou muito A válvula Ficou só uma Se eu não me engano Vou ver setinha Mas não importa Como eu disse pra vocês A 25 quilômetros 20 2 mil quilômetros Atrás Esse veículo Veio aqui até nós Fazer um orçamento De revisão Aí ficou Não tiveram serviços Para se não fizeram Nem a correia dentada A correia dentada Tem que ser feita Não tem Você brincar com isso Aquilo que era só Uma troca de correia dentada Um serviço De mil reais Se transformou Num retorno de cabeçote Aí vocês viram Valeu a pena Claro Pegou uma cor de porra Que esse motor Do cabeçote ali Limpou tudo Tudo descarbonizado 100% E montou no lugar Vamos indicar Agora se troca 40 No máximo 50 mil Certo Colocamos um kit Muito bom Primeira linha A gente indica aqui E isso eu falo pra vocês Não brinquem Correia dentada De caminhonete A maioria 100 mil Quilhom 120 Por aí Arralhou com 150 mil Minha caminhonete Está com 10 mil Minha caminhonete Está com 15 anos E está com 60 mil O que eu faço? Cara o que você faz? Complicado Mas enfim O lombo é de cada um Mas Voltando a fala de milhares A gasolina De cara Diz gente Eu preciso Descorrer Eu teria que descorrer Aqui Sobre os percalços Essa Correia dentada Do bloco Complicado A Hilux A gente tira aí Com 150 mil É impressionante As letras estão ok O tensor está ok Então as vezes O bloco cai Eu esperaria Uns 100 mil Km para trocar No lombo meu Na minha caminhonete Mesmo Passando de uns De 10 anos Espera aí Uns 100 mil Km tranquilamente E de carga Gasolina Olha só que coisa Tu trocou No final do ano passado Agora tem que mexer Cabeçote Infelizmente Então Tenha um sobrenome Confiança Vai lá Manda fazer o serviço Troca Ajeita A revisão preventiva É mais barata Sempre É aquele pistinho Que eu pedi para vocês Não trocou Só a correia Aquele dia Hoje mexeu Em cabeçote E mais a troca Da correia Tranquilo É sempre assim É que nem troca De óleo Em câmbio automático Ela não troca Então você troca O câmbio Ou arruma E coloca o óleo novo Em vez de Quando está Na quilometragem Incorreta Fazer somente A troca de óleo Show de bola Então é isso aí Gostou do vídeo aí Pender a gasolina Correia tentada Já se inscreveu no canal Já comentou Fala de você Fala aí Conta para nós aí Águia Automecânica 4x4 Respeito com você Respeito com sua Camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Rápido 4x2 Se Deus quiser 1x2 2x2 1x2 2x2 3x2 5x1 5x2 7x2 7x2 7x3 7x2 8x2 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 9x2 8x2 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti